Música 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 Eu só quero te esconder de ponteira Põe-me na rua, na lua, na ladeira Eu só quero te esconder de ponteira Vou sair e vou passear Tudo vai acontecer, quando eu vencer te contar Se eu quero ver, vou sair e vou passear Quando eu vencer te encontrar Eu vou passear Eu acabo a dança e tudo que você me ama Eu faço um cigarro, cadê eu esconde o cana Eu vou nessa, eu vou na boa pressa Eu tô na rua, na lua, na lua Eu sou de esconder de ponteira Eu tô na rua, na lua, na lua Eu tô no sujeito de ponteira Eu tô na rua, na lua, na lua Eu tô na rua, na lua, na lua Eu tô na rua, na lua, na lua Eu sou de esconder de ponteira